oi pessoal youtube, tudo beleza? eu to bem parado aqui no canal, mas to vim voltar com playlist de vídeos, se calcou? compilado de vídeos, então vou fazer uma playlist com os melhores vídeos do Rafa Tecno, então vamos lá, então quero dar um abraço para o professor Giane, abraço para o pessoal do Asia, também quero dar, quero todo um passe esse quarentena bem, ninguém pegue, ninguém não pegue, coragem, ninguém pegue, ninguém fique com sintomas quando a vida é quem fique, sacou? então não fique bem, sacaram? então fique bem e fique saúde, e é isso, eu vou, eu vou só, eu ficar, eu vou, eu vou fechar esse vídeo, eu vou, eu vou fazer a playlist aqui, a gente vai sair aqui, então fica a playlist, então voltar depois, aí vão, a gente vai ver, e vai fazer a playlist, tá bom? fique com Deus, e a gente vai vencer essa mais uma vez, tchau pessoal, até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí e aí ah Jadio Ele Sim Bom Rafael, reage Vamos, tá filmando Seqüência, sequência Vamos trabalhar os outros chutes também O pessoal, tô tudo gostando de vídeos O que acharam? Tão bom? Então deixa um chuva de likes Vídeo vital em Chuva de likes Eu ia falar Pra deixar A gente A gente ficar unido Nesse Ficar todo mundo unido Nesse Também ficar todo mundo unido Nesse Filhame de cor a vida Todo mundo ficar unido Pra ficar Ficar sem conflito Sacou? União Todo mundo tá com Com fé Com garra Que a fé move o mundo Tende minha fé Fé que tu vai dar certo A gente vai conseguir Nessa preguiça aqui É só pra vocês lembrarem Que a fé Move o mundo Filhame de cor Então Então Quer dar um tchau Aqui pra pessoas Tiane Tchau Pro pessoal do Ija Tchau Pro meu servidor Tchau Pra todo mundo Que eu amo Falou Tchau